Fala galera, aqui o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez vamos trazer aqui o episódio 76 de Yu Yu Hakusho. Os episódios estão ficando bons, tô gostando, tá legal a história, né? Eu tô retomando aos poucos, né? Mas mesmo assim a história tá ficando muito boa. Tô gostando do jeito que tá fazendo, né? Algumas certas coisas. Então vamos continuar aqui assistindo, mas antes, já sabe, né? Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, que vocês me ajudam bastante, beleza? Um inscrito perguntou e eu esqueci de mencionar a meta de 100 mil inscritos. Não mudou, não sumiu, vai continuar com a meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir One Piece, hein? Então já mete o dedo na inscrição aí se vocês querem que eu assista One Piece, beleza? Sem relação, bora lá pro React. É, eu não sei. Seu idiota, você não foi atrás de Quávara. Eu não disse que eu ia na diversão eletrônica. Não sabia que era tão tolo, esqueceu de que ele está sem energia. Alguém tem que ajudá-lo, senão ele vai se estrepar. Eu não vou fazer isso, devia ter pensado melhor antes de sair, sabia? Ele perdeu totalmente a energia, não foi? O inimigo que lutar com ele só vai é perder tempo. Ele não perdeu a energia, está apenas descansando. Quanta inconsequência. Fora da luta, você é muito ignorante e se encontrar com o Ávara. Verifique o interior dele com atenção. Terá uma sensação diferente. Alguma coisa parecida com o povo quando está querendo se quebrar para dar vida a um ser. Então se a energia dele voltar... Em relação a você que está atrasado, mas está tentando se libertar da casca. Eu estou deduzindo isto se ele ainda estiver vivo. Nesse caso, o inimigo sabe mais do que a gente sobre a situação de Quávara. Então se a energia voltar, vai voltar mais forte? Será? Meu toguinho, está acabado aqui. Eu estou dormindo em um santo e cor. Se banca o Dario... Cuábara, tome cuidado! Ele não está brincando! É melhor você tomar cuidado antes de agir. Não precisa ficar se preocupando, seu tolo. Fiquem bem calminhos que eu tiro vocês daí. Como vai salvá-los? Você pode fazer alguma coisa na situação em que se encontra? Seu imbecil! Na verdade, eu sei o que está incomodando ele. O Cuábara é persistente, ele é forte. E o moleque não é, tá ligado? Ele sofre a bullying e fica... Cuábara! Cuábara! Estou irritando isso nele, tá ligado? Ele não desiste, ele está lá. Ele sabe que ele está fraco, ele sabe que ele está fraco, mas ele continua ali. Ele não desistiu? Ainda pensa neles? Eu sou o teimoso. Mano, esse moleque é só uma criança, tá ligado? Eu estou tendo tempo com essa encenação ordinária, eu vou colocar um ponto final nisso! Não! Uau! O que é isso? Hum, 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 hum! Engoliu eles? E é a água lá dentro, né? Então eles estão sufocados. Aí já estou até vendo, ele vai estar quase desmaiado, quase morto e tal, mas a energia dele vai voltar, quer ver? Seu imbecil, você entrou de cabeça para se estrepar. Se você está querendo morrer, então é pra já. Tônico, este é o meu território. É o espaço dimensionado e isolado do mundo. Aquele que entrar no meu território, enquanto eu estiver vivo, ficará preso para sempre. Não vai poder fazer mais nada, nem se movimentar. De que jeito vai me matar agora? Fala, eu quero ver, sem esperança. Está querendo se esmanjar, idiota? Então morra! Agora chega de inovação, seu cretino! Você vai morrer! Cara, eu tenho o maior pavor de ficar assim, preso na água. Por mais que eu saiba nadar, saiba prender a inspiração, mas eu tenho o maior pavor. Que idiota! Ainda não percebeu que é inútil? O que aconteceu? Hã? O que foi agora? Está doendo? Então grite, peça para que eu salve você e me tire dessa situação horrível. Todos os homens são covardes. Já pensou, ele pega a espada e corta a água assim? O Kuwabra é esse alguém? Caramba, quem diria, Kuwabra! Olha a espada dele, que da hora! Desculpa, eu te acordei, foi mal. Não pode ser. Ele transpassou o espaço, rasgou o meu território para poder me atacar. Isso não é possível. Você é a pessoa que estávamos procurando. Olha, a espada dele estava da hora, mano. Gostei. Você me fez perder muito tempo. Agora é a minha vez. Prepare-se. Morra! Não vai deixar. Foi um prazer fazer isso. É, achei que o Yusuke... Por que tem caso? Se eu deixar você aqui, você morre. Nada bem. Nada bem. Nada bem. Gostei, mano. Será que você já esqueceu que eu queria matá-lo? Eu não estou fazendo isso porque eu quero. Gostei, mano. Foi o que eu falei no episódio passado. O Yusuke... O Yusuke... O Kuwabra acabar com um dos set sozinho. Muito bom, cara. Muito bom. Muito melhor, na verdade. Porque essa frase, tipo... Ah, você era a pessoa que a gente estava esperando. Será que está tudo bem? Kuwabra! 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 Oi! Oi, Uramese. Kuwabra! 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 Ih, cara. Mil tretas. Muito bom. Parece que o episódio vai acabar aí, mas não vai, tá ligado? Tipo... Tem muito mais coisa. É só metade do episódio ainda, então vai ter muito mais coisa. Será que ele viu? Ou ele sentiu? Kuwabra! Tá na hora de você entrar em ação Ah tá, um susto Faço qualquer coisa pra matar eles Se puder esperar eu agradeço muito Nesse estado eu não posso fazer nada Tá, então é o Toguro É o outro Toguro Tá, eu... Enfim Gente, eu não acredito Eu vivo preocupada com esse menino Os três rapazes estão muito bem Não se preocupe com isso Eles me contaram tudo o que aconteceu E eu pedi a eles Para que não se lembrassem mais Daquele terrível episódio Agora eu gostaria que me contasse tudo o que sabe E não adianta esconder nenhum detalhe Porque nós temos um amigo que lê a mente das pessoas Por favor, pode começar Tá, eu não entendi Essa frase do Kurama Porque assim Você simplesmente pediu Para as três pessoas inocentes Pessoas que não tem poderes Esquecerem do que aconteceu Tipo, é a mesma coisa que você pedir Para uma pessoa que Viu uma bomba explodir daqui Do lado E pedir para ela esquecer Tipo, mano Traumatizou a pessoa Tipo, foi em choque Provavelmente foi a pior noite dos três moleques E você simplesmente pediu Para eles esquecerem isso Tipo, só se você usou Uma, tipo, uma magia Ou enfim Para de esquecimento Aí beleza Mas se eu não me engano O Kurama não tem Nenhuma magia dessas Nenhuma planta que faz isso Então tipo Você não simplesmente chega assim Oh, você foi atacado por um monstro E quase morreu afogado Esquece, mano Deixa quieto Viva a sua vida aí Vai pra escola de novo Gente, nada aconteceu Fica tranquilo Porra, se eu Se eu lembro de todos os foras Que eu tomei Imagina se eu for atacado Por um monstro Não tem essa Já Esquece Não, vê Enfim Não tô aqui pra perder tempo não Fale Conte tudo Fale logo Conte tudo Ele tá sonhando Desde criança Ele costuma falar dormindo Achava que era só isso O que eu fazia isso Pelo visto com a abara também Devemos morrer Esse é o nosso destino Não temos o direito De continuar vivos Não temos Estar se referindo Aos seus companheiros Eu falo De todos os homens Depois que assistirem A fita de vídeo Verão que eu estou Coberto de razão Fita de vídeo Que fita é essa A fita se chama Capítulo Negro Capítulo Negro? Isso mesmo O Koema sabe Que ele é O Koema sabe Ele tava escondendo isso Que ele é Conhece essa fita Kurama? É uma fita Que está guardada Na sala especial De materiais secretos Do mundo espiritual Confidencial É um documento Que mostra O outro lado O Riei Estava louco Para ter essa fita Mostra o homem Praticando diversos tipos De crimes Episódios de muita Crueldade e injustiça Estão documentados Nesta fita São cenas terríveis Toda a crueldade Dos humanos É isso Ao longo do tempo Porra Se forem mostrar As fitas Só do Hitler Porra Fudeu então Eu sabia Eu sabia que essa fita existia Mas nunca imaginei Que tivesse relação Com o fato atual Vocês Vocês não tem a menor ideia Do que o ser humano É capaz de fazer Por isso Não podemos continuar Sendo homens de bem Vocês vão mudar De opinião Sobre o valor humano Depois que assistirem Essa fita Não tem como Consertar isso Mas E continuar vivendo Cara Uma coisa que eu tô pensando Aqui E tipo É interessante Vocês pensarem nisso Imagina Se realmente Tivesse uma fita De todas as crueldades Que acontecem no mundo E eu não tô falando Das crueldades pequenas Tô falando Das Das chocantes Eu mencionei Hitler Acho que pra mim É a pior de todas Tem a A O massacre de Columbine Não sei se vocês sabem Que aqueles dois moleques Que Todos de preto Que entram na escola Começam a metralhar todo mundo Teve aqui no Brasil Um episódio parecido Onde Não sei se foram dois também Entraram Mataram Professor Mataram aluno Mataram um monte de gente Teve uma 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 Um episódio Acho que na Rússia O cara simplesmente Entrou num hotel Começou a matar todo mundo E filmando Com uma GoPro Na cabeça Matando todo mundo Deixa eu ver O que mais As guerras Se for colocar Só as guerras Nas fitas Pelo amor de Deus Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu consigo pensar Alguma coisa rápida Que também foi chocante É que eu só tô Pensando nas coisas Do Brasil Teve aquele negócio Da Isabela Nardone Teve aquele negócio Da menina lá Que Que o namorado Elo Eloise Não Eloá 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 Cara Teve tanta coisa Chocante No mundo Que vocês falam Tipo Realmente Quem for ver de fora Os alienígenas Vendo de fora Fala Mano Esses caras Nem merecem viver Tá ligado Olha o jeito Que os caras Se tratam Entendeu Então tipo Mano Eu até entendo E eu gostei De que pegaram Esse ponto Como trama Achei interessante Então é isso Não é Os homens Só servem De alimento Dos monstros É isso Que você está Dizendo É isso Aí Você não sabe Como é O ser humano Realmente O verdadeiro Caráter do homem Não é viver Pacificamente Você não entende O homem Só sabe matar Alguma vez Você já viu Filas de homens Esperando para morrer Você já viu Homens Que são tratados Como objetos Largados Para serem mortos No dia seguinte Será que você já viu Pessoas que observam Tudo isso com prazer Você já viu O rosto de uma mãe Que assiste a morte Do próprio filho É uma cena horrível E o pior de tudo É ver tudo isso Sendo porque Porque ele já viu A própria mãe dele Chorando no tubo dele No primeiro episódio As pessoas sentem prazer Em matar outras pessoas Estão vendo Todos os homens Fazem isso Será que vocês não entendem Vamos É melhor você se retirar E descansar Mas é Mano O pensamento dele É fortíssimo Mano Você igual a eles É isso mesmo Tirando a casca Todos se igualam a eles Sabe de uma coisa Garotão Eu perguntei ao Coabra Por que ele tinha salvado você Sabe o que ele respondeu Ele disse Que o seu rosto Pedia que o salvasse Eu fiquei com vontade De rir naquele instante Mas agora eu entendo Bem o que ele quis dizer Você não pediu Coisa nenhuma Mas ele te socorreu Sabia O Coabra é assim É uma pessoa muito boa Digamos que ele seja um bobo Salvando uma pessoa Que detesta os homens Mas ele é assim Fazer o que? É a natureza dele Você não entende Tem pessoas boas no mundo De noite ao me deitar Frequentemente tenho pesadelos E acabo acordando Ontem mesmo As pessoas que já morreram Me olhavam com ar de desprezo Eu me sentia como Se fosse culpado Cada vez mais Eu sinto que sou um ser humano Muito sujo Sem entender por que Eu procuro alguma coisa Para compensar isso Eu queria que alguém Sei lá Qualquer pessoa Me dissesse o que eu devia fazer Droga Droga Tem que deixar ele descansar É desse No momento É inofensivo O texto Essa fita só mostra Uma parte do homem A parte que é cruel E desumana É muito doloroso Ver isso Kurama É realmente Muito doloroso Talvez ele tenha Uma certa razão Qualquer pessoa comum Que assiste a isso Pode mudar de conceito Sobre o homem Exatamente Foi o que eu falei Tá ligado Não se preocupe É só uma parte Não são todos Que possuem Um sentimento De maldade Mas aí que tá É tipo Eu vou dar um exemplo Que eu vi Um jogador do meu time Ele falou assim Pra eu me sentir melhor Quando eu tô jogando Eu vejo os piores momentos Dos meus adversários Porque se você Ficar vendo Esses piores momentos Vocês vão Vão pensar tipo Putz Eles não são de nada Eles são ruins Eles são fracos Dá pra vencer eles É a mesma coisa aí Se você ficar vendo Só as coisas ruins Dos seres humanos Vocês vão pensar Tipo Putz Os seres humanos São horríveis Eles se matam Não faz sentido Eles Eles viverem Mas se você pegar As coisas boas Que os seres humanos Também fazem Dá pra colocar Um negócio na balança Claro que pra mim Sinceramente Eu acho que as coisas ruins São Mais assim Tem mais coisas ruins Do que coisas boas No mundo Eu acho Particularmente isso Mas assim É melhor focar Nas partes boas E você pensar Putz A humanidade Ainda tem jeito Ainda dá pra ser salva Do que tipo Você pensar Tipo Ah mano Já era a humanidade Tá tudo Lascado E é isso aí E tal Um exemplo disso É a política Se você pensar Tipo Putz Todos os Os políticos São corruptos Se a gente pensar Desse jeito Ferrou Porque tipo Qualquer um Que entrar lá O nosso país Vai tá na merda Se você pensar Tipo Putz Talvez Um Seja bom Um consiga Mudar alguma coisa Um tipo Tenha as ideias Legais Consiga Tipo Colocar Os Os ideais Dele Entendeu Tipo Se você focar nisso Talvez Dê uma esperança Tá ligado É a mesma coisa Que tipo Putz Eu não quero mais Ficar no Brasil Exatamente por causa disso Porque não tem jeito Ou pessoas que ficam No Brasil Falam assim Putz Quero ficar no Brasil Porque talvez Se Deus quiser Vai ter jeito de mudar Entendeu Dá pra tipo Colocar na balança Isso Eu acho isso do caramba Dá pra tipo Pensar muito Nesses tipos de coisas Eu acho isso do caramba É Você tem razão O conteúdo Dessa fita É muito trágico Por isso Leva a crer Que todos os homens São iguais Além disso Essa fita Só pode ser vista Por determinadas pessoas O conteúdo Dessa fita É muito trágico Por isso Certas pessoas Não podem vê-la Me desculpe Foi mal A cara dele Começa a perder a paciência Sabe de uma coisa Yusuke Agora eu lembrei Que eu não te disse Onde fui ontem E onde esteve Eu precisava Me encontrar com o Koema Com o senhor Koema Mas por que não se comunicou Com ele com a TV Sobrenatural Eu queria falar com ele Pessoalmente Sobre a fita Ontem Enrolou Enrolou Para falar Mas agora Está tudo mais claro O senhor Koema Com certeza Sabe que ele é Líder do nosso inimigo Eu vou perguntar Novamente a ele E aí Escuta aqui o seu Salva-Vida de Aquário Vai abrindo logo o jogo Porque dependendo Do que você falar Eu estou fora Você está ouvindo Porque eu fui abrir Minha boca Agora eu entendi Vocês já sabem Da existência da fita Então Está tudo mais claro Então desde o começo Você já sabia Quem era o líder Por que escondeu isso Da gente então Senhor Koema Eu não tinha Uma prova concreta E Também Eu não queria acreditar Nessa história Foi por isso Que eu não contei nada Será que dá Para explicar melhor Calma Calma Eu vou contar O nome do líder É Shinobu Shinobu Shinokin 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 Ele foi um detetive Sobrenatural Olha só 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 Essa foto Que estão vendo É da época Em que ele era detetive E ainda é um colegial É o rapaz É o rapaz Que eu vi Só que ele está Um pouco mais velho Do que nessa foto Espírito de justiça era uma característica muito forte de Shinobu Ele era excessivamente cuidadoso Mas faz mais ou menos 10 anos que ele desapareceu Ninguém sabe dele Antes de se subir, ele dizia sempre Vale a pena viver? Vale a pena proteger o homem? Nossa, então ele já estava com os ideais lá atrás Detetive sobrenatural Eu não vou deixar de maneira nenhuma que ele desordene o nosso mundo Com uma, eu lhe dei uma chance Para guardar muito dinheiro Eu deixei que o tempo passasse Vamos decidir logo O homem vai viver ou morrer Shinobu Sensu, um ex-detetive sobrenatural Agora aparece diante da turma para desafiar Vou confessar uma coisa para vocês, eu não entendi o nome dele até agora Eu acho que é Shinobu Sensu, alguma coisa assim Porque assim, esse fone não é o mesmo fone que eu usava antes O outro quebrou E o outro era muito mais alto do que esse Esse aqui é bem baixo Por mais que eu aumente aqui E aumente todo o meu sistema aqui Ele é muito baixo comparado com o que eu tinha Eu ainda tenho, tá aqui guardado, quebrado Eu vou enterrar ele, mas enfim Então assim Eu não entendi o nome dele Eu acho, como eu falei, que é Shinobu Sensu Sensu, alguma coisa assim Mas não deu para eu ouvir o nome dele direito Enfim, gostei do episódio Gostei muito do que o Quabra fez Como eu falei, eu queria muito que ele ganhasse sozinho E ele ganhou sozinho Muito legal, mano Muito legal Cara, Yuya Kuxa tá incrível, né? Muito louco isso, né? É, vai ser bem triste quando eu acabar Tudo bem que eu vou, né? Vou vir com Dragon Ball E acho que Dragon Ball o pessoal ama Então assim Vai ser tipo A nostalgia vai continuar E vai ficar no mesmo nível Ou talvez até melhore o nível É do pessoal, né? Que for assistir comigo e tal Mas enfim Cara, Yuya Kuxa é muito incrível, cara Muito legal Dou graças a Deus que eu não assisti na época E eu tô assistindo agora Porque dá pra refletir mais Dá pra entender mais o assunto Porque se eu assistisse na época de criança Eu só ia assistir e não ia entender nada do que eles tão falando Que nem Teve um anime aí que eu assisti Antigo Anime, desenho, filme, não lembro Mas eu assisti um negócio, tipo Ah, foi Na verdade foi um jogo Foi um jogo Na época eu jogava, tipo Sem saber aí da história Nem nada do tipo Aí eu rejoguei Atualmente Eu não sabia nada da história Eu não entendia nada da história Aí eu entendi a história E eu fiquei tipo Caramba, mano Então é isso Eu tava jogando isso Faz sentido agora Por que que o personagem faz isso no jogo Então tipo É muito bom você Reassistir, né? No caso de vocês Pra mim Eu tô assistindo a primeira vez Assistir enquanto velho Porque você já tem uma Né? Mais ou menos uma ideia Você entende mais as coisas Eu acho isso melhor Do que você assistir quando criança Só aproveitar Que nem Dragon Ball Dragon Ball provavelmente eu vou entender Algumas coisas Que na época Provavelmente as pessoas que assistiram Não Não entendiam Ou enfim Não ligavam Enfim Bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Galera Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou E até Mais Tchau Tchau